Olá Arthur, bem-vindo a videoaula de correção de português, de realização de exercícios. Eu peço que você pegue sua folhinha lá de exercícios, nós vamos começar a resolução, tá? Os exercícios começam com esse texto, o comportamento de quem é empático. Ser empático é, antes de tudo, ser um bom ouvinte, é ter a abertura para conhecer a realidade do outro e tudo que ele comunica, inclusive o que não é dito, mas que pode ser percebido no tom de voz ou no olhar. Ou seja, é tentar se colocar no lugar da outra pessoa, na situação que a pessoa está passando, tá? Bom, sabendo ouvir, pessoas empáticas não fazem julgamentos precipitados sobre o comportamento do outro, procurando perceber, obviamente, as razões que o levam a agir de determinada maneira. Além disso, essas pessoas sabem praticar o perdão, são compreensivas e conseguem estabelecer um equilíbrio entre o que elas esperam e o que o outro pode oferecer. Elas também estão sempre dispostas a ajudar, a contribuir para que problemas sejam solucionados. São aceitos as necessidades do outro e oferecem ajuda porque realmente se importam com suas diversas dores, dúvidas ou dores. Por fim, essas pessoas tratam os outros da maneira como esperam ser tratadas, por distribuírem compreensão e bondade. É isso que elas recebem de volta. Então, simpático, resumidamente, com textos, colocar no lugar do outro, sem esperar ganhar algo em troca. Apenas a forma que você gostaria de ser tratada, você trata o outro. Com delicadeza, com educação, com empatia, que é justamente isso de se colocar no lugar da pessoa. Vamos para a próxima página. O primeiro exercício diz, copie as duas primeiras e as duas últimas palavras do terceiro período do texto, o comportamento de quem é empático. As duas primeiras e as duas últimas, né? Comportamento de quem é empático. Vamos voltar aqui no texto. A gente vê quais são essas duas palavras. O primeiro período é ser empático, antes de tudo, ser um bom ouvinte. Segundo período é ter uma abertura para conhecer a realidade do outro e tudo o que ele comunica, inclusive o que é dito, mas até aqui. Terceiro período é esse, sabendo ouvir, pessoas, parará. Esse terceiro período termina aqui na pontuação, né? Então, sabendo ouvir, são as duas primeiras palavras e, de determinada maneira, as duas últimas. Então, vamos lá no exercício. Sabendo ouvir, Determinada maneira. Pronto. Segunda. Complete a afirmação. O título do texto pode ser considerado um período... Ó, o título do texto é o comportamento de quem é empático. É um período simples ou composto? Período simples, ó. Porque tem só um verbo, o verbo ser aqui é empático. Período simples. Pois apresenta apenas uma oração, tá? Que é o verbo é aqui, o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Período composto, vamos lá. Ó, tem esse poema aqui. Nada do... Aquela música do... Como uma onda, né? Nada do que foi e será, de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Então, aqui temos um período composto, ó. Tudo passa, tudo sempre passará. Passa e passará. Então, temos aqui os dois verbos, tá? Você circula aí, passa e passará. Aí tem outros períodos compostos também. Tudo muda, aqui não, é simples. Quatro, conforme os conceitos relembrados sobre as classes gramaticais, identifique que aquele classe pertence às palavras destacadas na letra de música composta por Lulu Santos. Agora as palavras que são destacadas. Já está respondido, ó. Será um verbo, foi verbo, jeito substantivo, tá? O jeito da pessoa, onda e substantivo, como conjunção, não advérbio, adianta verbo, aqui advérbio, aqui advérbio, como conjunção, passará advérbio, tá? Já estava respondida essa questão. Cinco, resolva-os o caso das palavras, desafio dos adjetivos. As palavras deste caso das palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal. Sem palavras ao contrário. Então, está na vertical, na horizontal e na diagonal. Diagonal é assim, né? Então, vamos lá. São adjetivos, então. Vamos procurar aqui. Vamos procurar aqui. Especial. Especial. Ó, são características que podem ser atribuídas às pessoas. Todas as palavras que estão aqui. Adjetivos, qualidades que podem ser atribuídas a uma pessoa. Uma pessoa pode ser especial, né? Vamos ver aqui na diagonal. Isso vai demorar muito. Se eu for procurar, eu vou mandar isso aqui depois, tá? Vamos pular aqui para o próximo exercício. Cinco, complete as lacunas dos períodos usados com uma conjunção coordenativa que liga adequadamente as orações. É o caso de se consultar lá a tabela, tá? Vocês podem se reunir na biblioteca, mas não façam barulho. Pode ser essa conjunção. Eu já tenho as conjunções lembradas aqui na mente. Provavelmente eu não consulte a tabela lá. Mas você pode olhar aí a tabela para ver onde se localizam as conjunções, tá? Você não quis ouvir meu conselho, pois agora aguente as consequências. Ou portanto, agora aguente as consequências. C, não falte a reunião. Porque, pois, também, pois precisamos decidir o que fazer nesta semana. Ela entrou na sala e acomodou-se perto da porta de entrada. Por mim, você compraria este ou aqui, pois aquele ali não lhe cairia bem. Ele sempre nos ajudou, portanto, merece nossa confiança. O rapaz entrou num restaurante e pediu para falar com o chefe de cozinha. Susana não veio, mas, porém, mandou mensagem. Só escrever aqui para o ladinho. Ou você começa a estudar agora, ou ficará complicado mais para frente. Lave seus pés antes de entrar, porque estão sujos de areia. 7. Identifique, no exercício anterior, as relações de sentido que foram estabelecidas entre as orações pelo uso das conjunções. Tá, quem é tranquilo também, ó. Mas, foi uma relação de... Você pode se reunir na biblioteca, mas... Houve um contraste, uma quebra de expectativa. Não façam barulho. Uma reação de adversidade. Você não quis ouvir meu conselho, portanto, agora aguente as consequências. Na letra B, foi uma... Uma relação... De... Conclusão, tá? Conclusiva. Já que não ouviu o conselho, logo aguente as consequências. C. Não falte a reunião, pois precisamos... Ah, ele tá explicando, né? Então, é explicativa. D. Ela entrou na sala e acomodou-se, ó. E. É uma adição. Tô adicionando uma informação, então eu tenho aditiva. Letra E. Por mim, você compararia este, pois aquele... Aqui também tem uma explicação, né? Então, aqui é explicativa. F. Ele sempre nos ajudou, portanto, merece nossa confiança. G. O rapaz entrou no restaurante e pediu para falar com o chefe de cozinha. Entrou no restaurante e pediu. É uma adição, então eu tenho aditiva ou adição, tá? Tanto faz. H. Susana não veio, porém, ó. Porém, no mesmo sentido de mais. De adversidade. I. Ou você começa a estudar agora, ou ficará, ó. Ou, ou tá alternando. Então, é alternância ou alternativa. I. J. Lave seus pés antes de entrar. Por que estão sujos de areia, também é uma explicação, né? Do porquê que não pode entrar, sem lavar os pés. Então, eu tenho uma explicativa aqui. Tem tudo lá na tabela, tá? Quais são adversativas, conclusivas. O mais. Sempre é adversidade, portanto, conclusiva. O E é aditiva. Tem tudo lá pra consultar, tá? É bom que lembrar os principais pra prova. Oito. Todos os períodos são compostos e suas orações foram conectadas por meio da conjunção subordinativa integrante Q. Lembra do Q como conjunção? Então, sendo assim, siga o modelo, pois, por intermédio deste exercício, você recordará como identificar uma oração subordinada substantiva. Basicamente, você vai... Temos aqui o Q, nesse caso aqui, ele é uma conjunção subordinativa integrante, que faz parte de uma oração subordinada substantiva. Isso tudo é complicado, mas basicamente, ó, esses nomes são complicados. Mas é tranquilo, porque acreditávamos... Aqui é o exemplo. Acreditávamos que você viria a Guarujá ao longo das férias de janeiro. Acreditávamos nisso. Quando der pra substituir essa oração toda aqui por nisso ou isso, quer dizer que eu tenho uma oração subordinada substantiva. E que o Qzinho é uma conjunção integrante. Então, ó... Acreditávamos na sua vinda ao Guarujá ao longo das férias de janeiro. Acreditávamos nisso. Agora façam o mesmo. A família estava certa de que Carlos chegaria para a comemoração. A família... Estava certa disso. Na B1, B2 é pra fazer que nem esse exemplo aqui. Então... Se aqui, ó... Acreditávamos que você viria ao Guarujá ao longo das férias de janeiro. Aqui virou. Acreditávamos que na sua vinda ao Guarujá. Então... A família... A família... Acreditou... Na chegada... De Carlos... Para a comemoração. Pronto. C. O meu desejo era que todos comparecessem à reunião. O meu desejo era... No primeiro caso, o meu desejo... Posso trocar por isso? Posso. Então... O meu desejo... Era... Isso. E na... Dois aqui... O meu desejo... Era o comparecimento... De todos... Na reunião. Próximo. Tá vendo? Aqui eu troco por isso. E aqui, ó... Eu coloco... Tem um verbo. Que todos comparecessem ou transformam num substantivo. Ao invés de ser um verbo, eu falo o comparecimento. Aqui, ó... Chegaria é o verbo. Aí... Aqui eu coloco... Ao invés de chegaria, na chegada. Por isso que a oração é substantiva, tá? Porque o verbo... Posso trocar por um substantivo. Vamos fazer o mesmo aqui. Foi confirmado que você participou na entrevista dos candidatos. Foi confirmado... Isso. Dois. Foi confirmada a sua participação na entrevista dos candidatos. Próximo. A solução mais viável é que os funcionários desistam em permanecer com a greve. A solução mais viável é que os funcionários desistam em permanecer com a greve. A solução mais viável é que os funcionários desistam em permanecer com a greve. Nove. Sublinhe em cada verbo encontrado e circule a conjunção subordinativa que une as orações de cada período. Posso terminar, ó... Posso terminar, ó... É uma locução verbal, tá? O trabalho, desde que você me ajude. E... Desde que a conjunção subordinativa condicional, tá? Dá uma ideia de condição. B... Não fui ao encontro porque estava doente. Não fui ao encontro... O porquê é a conjunção, tá? E estava... Verbo... E fui também é verbo. Porquê estava doente. Porquê estava doente é a causa da pessoa não ter ido ao encontro. Então, é causal. É uma conjunção subordinativa causal. Ou pode ser... É explicativa, tá? No caso de orações coordenadas. C... Falarei com ela assim que chegar a casa. Falarei é verbo e chegar é verbo. Assim que... Indica tempo, né? Então, essa conjunção subordinativa é temporal. D... Estudei muito a fim de que melhorasse a minha formação intelectual. Estudei é verbo. Melhorasse é verbo. A fim de que é a conjunção. Indicando finalidade. E... Saiu todo agasalhado, embora tivesse muito calor. Saiu... Estivesse... São verbos. Embora... É conjunção subordinativa. É... É... Vamos só lembrar aqui o nome. Embora... Concessiva, tá? O nome dessa conjunção. Ela é concessiva. F... Tudo desapareceu conforme planejamos. Apareceu... E planejamos... É verbo. E conforme é conjunção. Conjunção... Conformativa, tá? G... Ele escreve... É verbo maravilhosamente como o irmão escrevia. Como... É comparativa. Uma conjunção comparativa. H... Ela ficou... É verbo. Tão emocionada que quase desmaiou. Desmaiou também é verbo. E... Que... É... Uma... Conjunção... Também subordinativa. E... Ficamos mais irritados à medida que o... Que o... Que o calor aumentava. Ficamos... É verbo. Aumentava é verbo. E à medida que... É conjunção... Proporcional, tá? E... J... O alerta correu tanto que chegou a desmaiar. Correu... O atleta correu. Desmaiar também. São verbos. Tanto que... Também indica uma ideia de... De... Consequência, tá? Aqui no último exercício ele diz para explicar as relações de sentido que foram estabelecidas pelas conjunções. Que nem eu falei aqui... É... Condicional... Na letra A. Desde que você me ajude. É uma condição. Então... Condicional. Na B. Não fui ao encontro porque estava doente. É... Causal. A causa que causou o fato de eu não ter ido ao encontro. Nascer, falarei com ela assim que chegar em casa. Assim que é tempo. Então... Temporal. Relação de tempo. Ou temporal. D. Estudei muito a fim de que... Melhorasse minha formação. É uma finalidade. Qual a finalidade? Estudar muito. Melhorar a formação. Letra E. Saiu toda agasalhada, embora tivesse muito calor. Aí é uma concessão. Mesmo... Estando calor, a pessoa se concedeu... A oportunidade de sair. Agasalhado. F. Tudo aconteceu conforme. Conforme é conformativa. G. Ele escreve maravilhosamente como o irmão escrevia. Comparativa. Comparação. H. Ela ficou tão emocionada que quase desmaiou. Desmaiou. É uma... Que quase desmaiou. A consequência da emoção dela. Então é consecutiva. E... Ficamos mais irritados à medida que o calor aumentava. À medida que é uma proporção. Então... Proporcional. E J. O atleta correu tanto que chegou a desmaiar. Aqui é uma consequência de ele correr tanto. Então... Consecutiva. E agora vamos para o exercício de pronomes relativos. Então só relembrando que os pronomes relativos podem ser que, quem, qual, cujo, onde, como. Vamos fazer aqui os exercícios. Complete as lacunas com o pronome relativo adequado, precedido ou não de preposição. Então, este é o livro a que o professor indicou. O professor indicou o livro, né? Então, este é o livro a que o professor se referiu. Ele se referiu ao livro. Este é o livro cujo autor foi homenageado. O autor do livro foi homenageado. Este é o livro de cujo autor o professor não gosta. O professor não gosta do autor do livro. Esta é a rua onde ele mora. Ele mora onde, né? Na rua. Não na rua exatamente, mas na casa que fica na rua. E esta é a rua aonde ele foi ontem. Ele foi à rua. Trouxe os documentos... Opa! Trouxe os documentos que... Os documentos que eles pediram. Que eles precisam. Que... A que eles se referiram. Aqui, ó. É de que eles precisam, tá? Quem precisa, precisa sempre de. Então, de que eles precisam. O que eles precisam ler. E de que eles se esqueceram de assinar. Não. Que eles esqueceram. O qual eles se esqueceram de assinar. Fica mais bonito, né? Próximo. Estas são as ideias... Que foram apresentadas na reunião. As quais foram apresentadas na reunião. Pode ser também. Estas são as ideias... Em que a diretoria acredita. Ou nas quais a diretoria acredita. Poderia ser também. Estas são as ideias... Estas são as ideias... A diretoria discorda, discorda com... Então, estas são as ideias com o que a diretoria discorda. Com o que ou... Com as quais, pode ser também. Com as quais a diretoria discorda. Estas são as ideias... Com o que a diretoria concorda. Ou com as quais também, pode ser. Estas são as ideias... A diretoria fez referência às ideias. Ou seja... Estas são as ideias... As quais a diretoria fez referência. C. Opa. C. Estas são as pessoas... Que compareceram à reunião. As quais o chefe mais respeita. Ou que o chefe mais respeita. O chefe... Estas são as pessoas... O chefe entregou um novo projeto. Ou seja... Ele entregou para elas. Então, estas são as pessoas... Para quem... Ou para as quais... O chefe entregou um novo projeto. Estas são as pessoas... Estas são as pessoas... De quem... O chefe mais gosta... Ou das quais... O chefe mais gosta. C. Estas são as pessoas... Em que... O chefe mais confia... Ou nas quais... O chefe mais confia. D. D. Este é o relatório... Através do qual... O autor foi promovido. Através do qual... O autor foi promovido. Este é o relatório... O relatório... O relatório... O relatório... O relatório... Ele está apaixonado. Este é o relatório... O relatório... Onde nós vivemos, onde ela nasceu, onde eles irão nas férias, aí não pode ser onde, vai ser aonde eles irão nas férias, aonde eles levaram seus filhos, de onde elas vêm. A linha da cidade, de onde elas vêm. O onde, sempre que for um lugar fixo, vai ser onde mesmo, e quando indicar deslocamento, irão, levaram, vai ser aonde, tá? Exercício 2. Complete as lacunas com o pronome relativo adequado, respeitando a regência. Esta é a música que ou de que o povo gosta? Quem gosta de música, gosta de, então de que. E o Brasil acabou chegando ao gol que precisava ou de que tanto precisava? De que, tá? Vou só falar, aí você preenche aí no papel, fica mais rápido pra gente. 3. Esta é a marca que ou em que todo mundo confia? Quem confia, confia em, né? Então, em que o mundo confia. Estes são os dados que ou a que fizeram referência? Este é o diretor que sempre respeitei. Aqui está a lista dos técnicos com quem pretendo viajar para Brasília. Ainda não conheço a secretária do diretor, de quem o chefe fala tanto. Não gosto muito do assunto sobre o qual conversávamos ontem na reunião. Isto aconteceu na semana durante a qual fizemos um curso de aperfeiçoamento. É um funcionário cujo trabalho, cujo trabalho é sempre muito elogiado. Ele é uma pessoa cujos ideais, simpatizamos, com cujos ideais, tá? Simpatizamos muito. É um político cujas ideias lutamos por toda a vida. Contra cujas, tá? Não concordo com os argumentos nos quais os advogados se basearam. Isto ocorreu no mês quando o governo alterou sua política econômica. Ou onde, no mês onde o governo alterou, tá? Esta é a rua onde eles moram. Esta é a empresa onde nós trabalhamos. E esta é a praia aonde ela sempre vai aos domingos. Não sei de onde você vem, aonde está, nem aonde vai. Era tudo que ele tinha para dar. E essa foi a melhor forma como decidimos o impasse. O terceiro exercício, o nosso último exercício. Complete as lacunas com o pronome relativo adequado, precedido ou não de preposição. São estes os voluntários. A organização depende tanto. Então, de que a organização depende tanto. Recebemos os catálogos... Cujas páginas vi a tal propaganda. Cujas páginas vi a tal propaganda. Aqui estão os produtos. Aqui estão os produtos. Aqui estão os produtos. A gente vai encerrar mesmo... A gente vai encerrar mesmo, então, aqui na questão 20, tá? Desse último exercício. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.